E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque eu tô indo mostrar pra vocês como que tá ficando o meu quarto na casa nova que eu comprei pros meus pais. Mano, vou mostrar pra vocês como que tá o processinho por lá e vou levar aqui três amigos meus pra dar uma olhada junto comigo. O Eduardão, aqui da casa, que já sabe mais ou menos como que tá indo, né Eduard? Tá ficando top. E o Mycola também que tá aqui, meu parça Mycola. Quer ir de R8. Quer ir de R8ão? Não, nem eu andei ainda. Você não andou ainda? O Mycola, nossa, eu tô puto. Ele comprou esse carro pra uma semana e não levei. Tem carro pra uma semana, vai três dias. Eu falei, vamos lá no Mycola, já vim na esperança. Nossa, o Mycola vai chamar pra dar uma olhada. Não, meu Deus. Mano, eu peguei o carro tem três dias. E galera, no primeiro rolê, mano, eu fiz especialmente com o meu pai e com a minha mãe, sabe? Só que eu tava bem cansado, Mycola, da viagem. A gente teve uma revoada aí. Mano, não tava aguentando nem comigo, velho. Nem comigo. Então hoje, talvez, vamos ver aí, mano. Deixa vocês até dirigir. Nossa! O Arrozão tá aqui também, cortador do YouTube. Fala comigo, Mycola. E, mano, vamos lá comigo pra você conhecer a casa que eu cumpri lá pros meus pais? Ô, vamos, caramba. Vamos? Que da hora, da hora isso aí, viu? Parabéns aí. Valeu, mano, valeu. Eu vou mostrar lá pra vocês e vou mostrar pra galera também meu quarto. Os quartos lá já tá quase prontos, sabe? Tá mó reforma lá, mano. Por que esse animal gay aí que tá... É o Braia, certeza. Ah, mano, só pode ser esse trouxe. O Braia brota do além, mano. Gostei, achei top a tua aquisição. Curtiu? Mas esse aqui ainda eu acho mais brabo, viu? Mano, você não chegou a ver os detalhes desse aqui, né? Não cheguei a ver dele aqui, não, mas ó. Vou mostrar pra tu, rapidão. Eu tô vendo que tem uns veneninhos aqui que, pelo amor de Deus, hein? Ó, vou entrar aqui, ó. Primeiro item essencial dele é esse aqui, ó. Ah, mentira. Ó lá atrás, ó lá atrás. Nem lascando. Nem lascando. Mentira. É, é pior. Aí, Maicola. Seu Porsche novo faz isso, Maicola? R8 faz isso? O Nuins, moleque. Eita, toma. Esse aqui aguenta na suspensão, hein? Mas tem a parte mais braba dele, né, mano? Qual? Que é o som, velho. O som. Não sei se você chegou a ver o som dele em vídeo, coisa do tipo, mas... Ué, eu sei que é forte. Olha aí, olha aí. Meu Deus do tamanho desse negócio. Nossa, comprou isso aí pra quem? Foi pancadão de som? Ah, pode ser também, mano. Se for pra fazer a loucura... A R8 tá com o alarme? Eu acho que tá, mano. Você acha que dando aqui do lado dispara o alarme dela? Mano, não sei, velho. Vamos fazer o testezinho? Vamos fazer um testezinho aqui. Ó o seguinte, entra ali dentro ali, senta ali os dois ali. Ai, meu Deus do céu. Vai um de cada lado aí. Vai um de cada lado, né, mano? Porque tem que ter uma emoção, né, mano? Carro foda. Hã? Meu Deus do céu. Esse carro é uma lenda. Olha essa merda aqui do lado. Isso aqui é carro. Isso é carro. Tem buzina. Vidro elétrico. Cabe tudo. Vou colocar uma música aqui e vou botar pra tocar. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, o que é isso aqui, Adriano? Então, um Transformers aqui? Um nitro aqui. Isso aqui trincou por causa do som. Mano, você viu o que aumentou o trincado? Antes tinha um só, velho. Agora acho que o vidro vai despedaçar inteiro, mano. Ó, vou colocar uma musiquinha aqui de leves, tá ligado? Tá, vamos lá. Tá, tá aprovado? Mano, aprovado. Tá louco. Não, mas é que é o pior? Porque a gente tá dentro, hein, desse som é pra fora, não é? É, mano, ele vem pra dentro, vem pra fora. Esse som é meio esquisito. Caiu a chave, caiu o tubo. Mas dá uma sensação ruim, mano. É, então, eu tinha visto, mano, que o vidro, galera, trincou mais ainda, mano. O vidro já tinha trincado antes por causa do som. E agora tá um trincado de fora a fora, velho. Vou ter que trocar o para-brisa, não vai ter jeito, mano. Bom, mostrei o som aqui pra galera. Tá aprovado, né? Mano, muito massa. Provadão, agora? Tá desaprovado, eu nem quero isso aí perder. Bom, vamos sair daqui, então. Vamos lá na casa, que eu quero mostrar pra vocês como que tá ficando. Vou aqui, ó. De ar oitão. Vou estacionar lá na rua. E mais tarde, mano, tô pensando em fazer um vídeo deixando os caras dirigir aqui. Vamos ver, mano. Vamos ver. O que você tá querendo aqui? Oxi. Ah, não. Ué, gordinho. Tereceram o povo, hein? Ué, gordinho. Tá louco pra andar o bagulho, né? Eu sei que você tá, gordinho. Vamos ligar aqui, rapaziada? Aí. O carro tá frio ainda. Deixar dar aquela esquentada. Bora lá. Vou deixar sair do carona, você sentiu o gostinho, beleza? Demorou, demorou. Só o gostinho. E depois nós dá um rolê. Pô, na moral, Mike. Deixa eu até dar uma pilotada. Demorou, mas deixa eu te falar um bagulho. É. Eu acho que esse carro é o segundo carro mais top da cidade agora. Ah, será, mano? O top é o primeiro. O Uno, né? Não. O Uno. Aquela, uma huracã preta. Ah, não. A huracã não dá pra discutir. Não dá pra competir. Aquela lá eu acho que é o carro mais top da cidade maior. Achei que era o outro que você ia falar, mano. Não. O Neira. O Uno é o terceiro, eu acho. Vamos, partiu lá, mano? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Ô, Jack. Você tá aí mesmo esperando, velho. Você é foda, hein, cachorro. Partiu, moleque. Bora nessa. Mano, chegamos aqui, velho. E agora vocês vão conhecer aí, ó. A house da Lídia. Tá. Da Lídia e do Lazo. Olha o tamanho da pão. Esse bagulho aqui é três opções de cor que tinha pra pintar a casa, tá ligado? Iceberg branco? Iceberg branco e outra cor de louca ali. Qual que você escolheu? Escolhi essa. A branca? Iceberg. A branca é nervosa. Iceberg. Com licença. Entra. É da casa. Ô, tem um jardim ali de mulher. Que da hora. Moleque, o bagulho aqui é... Nossa. Aqui é o que? Assada? Então, aqui é a sala de visita, né? Sala de visita. É, de Zé. Essa é a casa gigante, porque tem uma sala de visita. Então, mano, ó. Cheguei pra vocês verem. Aqui é a sala de jantar. Tá ligado? Tá uns bagunços aqui, né? Tem janela ali. Não dá muito pra acabar a reforma? Ah, mano, eu acredito que não muito, mano. Porque é só uma reforma, né? Não é uma construção nova, né? Cozinhezinha. Aqui é outro jardim. Aqui é um jardim de café da manhã, né? Aqui já foi bem reformado. Cheguei pra vocês verem. Aqui é a garajona. Tá cheio de tintas, né? Negócio. E aqui, ó, já tá meio que reformado já. Aqui, tipo, trocou aqui as janelas, a porta velha que tava, sabe? Aqui lavanderia, trocou janela ali também. Nossa, mano, que casa gigantesca. É, mano. Mas aí, tem uma parte aqui que eu acho que vocês vão gostar. Ah, eu até sei já. O quê? Área de lazer. Não, área de lazer. Vocês vão gostar também. Mas eu tive uma ideia pra essa casa. Quando eu vim ver ela, eu falei, mano, essa é a casa, velho. Quando eu fui pra Jurerê, tinha uma casa lá, tá ligado? Tá vendo essa porta aqui? Cinemia. Aí sim, hein, mano. Só que, mano, tá uma bagunça aqui, né? Vai ser o cinemia aqui. Ah, vai ser o cinemia aqui. Cinemia. Agora aqui, mano, é os quartos. Olha a zona que tá, velho. Vai tá saindo da jaula aqui, ó. Você vê que tem negócio caindo ali do telhado. E aqui, ó, vai ser o meu quarto, ó. Ó, já tá ganhando espaço aqui, ó. Aqui vai ser tipo um closet, tá ligado? Da hora. Não tinha esse espaço, né? Olha sacada, mano. Sacadona. Aqui é o banheiro, ó. Detalhe, ó. Não é parede de concreto e de cimento. Tipo uma placa, mano. Ah, é tipo um dos Estados Unidos, então, né? Sim, mano. Sai bem mais barato pra fazer e diz que acaba ficando até mais leve, mais resistente, sabe? Aqui, galera, meu banheiro, jeito que tá ficando, ó. Ó pra vocês verem aí, ó. O banheiro tá quase pronto, mano. Tipo, a estrutura do banheiro tá vivendo já a parede aqui. Vai ser o ninho do amor, então? Ah, que roninho do... O ninho do... O ninho de pensar, o ninho de sacadinha, tudo. Isso aqui abre. Já vai abrir, né? Você vê que é tudo da Kawasaki. Eu não entendo essas coisas. Kawasaki é marca de moto. Sasazaki. Sasazaki. Pô, detalhe, mano. Um negócio que eu não mostrei pra galera. Essa porta, ela faz essa parada aqui, ó. Caraca. E aqui, ó, fundão de lazer. Eu não trouxe o Jack, por causa que o Jack ia enfiar o focinho dele aqui pra eu ficar olhando, ó. Tá ligado? Mas aqui você vai colocar outra grade. Aqui dá pra botar uma tirolesa... Vou botar um... Uma tirolesa, um escorregador. Ó, que casa gigante, mano. Coloca aqui o negócio de pular, pula daqui e o negócio já pula direto da piscina, mano. Ó, você é errado já. Você já pensa em coisa pra quase morrer. Aqui, Maikora, vai colocar uma sacada de vidro. Sacada de vidro. Não, na moral, parabéns, moleque. Você deitou nessa casa nervosa. Vem aqui pra vocês verem aqui mais pra dentro, ó. Ali a arinha de lazer, mas ela chega ali no fundo, eu mostro. Vamos ali no outro quarto, galera. São três quartos aqui? São três quartos. No outro quarto aqui... Um é pros seus pais, um é pra você... E um é pra quando teu pai brigar com a tua mãe. É, eles não brigam muito, não. Mas eu acho que vai ficar mais pra visita mesmo. Entendi. Se o meu pai e minha mãe brigar, minha mãe bate com o meu pai. Então vai ser nosso o outro quarto. Então, o dia que não vai ficar ruim, não vai ficar nosso. Esse aqui, ó, não tinha esse aqui. Esse aqui vai ser um banheiro e um closet, ó. Olha que da hora aqui, ó. É feito com fibra de vidro por dentro, mano. Mano, que massa, velho. Eu não tinha visita, não. É, então. E aqui vai ser o banheiro do quarto de visita. Dá pra perceber que esse quarto aqui é um pouco mais quente por causa que o telhado tá aqui pertinho. É, pode ser. É, verdade. Eu dotei isso também. Esse quarto é bem mais quente, né? Mas, ó, tem um arzinho ali, ó. Não pente, filho. É. Aí. Olha aqui, rapaziada, ó. O banheirão. Tá saindo. Vai sair um banheiro aqui também. Vou mostrar pra eles agora. Lá no fundo. Lá no fundo, mano. É bem top. Quer ver? Vamos lá. Pra vocês... Chega lá, cara, mano. A escadinha aqui, ó. Bem seio aqui, né? Pra sair dos quartos e vir aqui embaixo, né? Bem de boa, mano. Não é uma escadona que você tem que subir... Tem uma escada cansativa, né? De mansão. Geralmente tem uma escada cansativa. Começa a cansar nessa aqui, ó. Aqui vai ter um jardinzinho de tipo um banquinho e tal. Uma mesinha. Fica bem zica, mano. Essa aí que vocês vão ver. Nossa, aqui é a partir do... Onde acontece os... A maldade. Coisa errada. Ó, aqui, ó. Nossa, mas tem mais... Meu Deus do céu. Fazer essa sala aqui, ó. Aqui, mano, eu acho que eu vou fazer um estúdiozinho pra me gravar. Quando eu quiser gravar aqui em casa, sabe? Meu Deus do céu, quanta coisa. Ó, caiu o telhado aqui por causa dos canos que enfiaram o cano pro banheiro ali, ó. Que louco, velho. Ficou bem da hora. Aqui tem um outro quarto que tá uma baguncinha. Ah, são quatro, então? É, mas que assim... Aqui dá pra ser um escritório. Tá muito com cara de quarto, não, né? Não. Seis quartos, a casa. É. Aqui vai entrar uma porta de vidro, tá ligado? Nesse canto aqui, ó. Esse canto aqui, eu já sei o que vai ser. Aqui vai dar pra dar uns rolês, velho. E ali, ó, o fundão, ó. Fundão. Ali, a arinha gourmet. Ali, a piscina que tá bem suja. Mas nem compensa ficar limpando a piscina, porque tá voando terra pra todo lado aqui. Os caras tá quebrando tudo. Eu vou fazer um corredor pra descer com a moto, ó. É, mano. Porque tinha umas escadas, tá ligado? Verdade, né? Pra colocar as motos aqui embaixo. Daí aqui, ó, o jeito que vai ficar. A gente tá ficando, na verdade, né, mano? Tá um terreiro do caramba. Agora, a melhor parte, eu acho. Não sei se vocês acharam a melhor parte. Mas no fundão, né? No fundão. No fundão, né? O fundão aqui também é bem grande, velho. Aí, bruta, né? É bem grande aqui. Quantos metros quadrados tem isso aqui? Mano, de terreno tem 1.200 e de casa eu acho que tem 500. Pô, sem mancada. Parece a casa que a gente tá morando. Não, nem a pau, aquela lá é muito grande. Não, mas tipo assim, aquela lá tem 1.200 de área construída. Construída, que é de terreno. Mas mesmo assim, mano... De terreno, aquele terreno deles lá deve ter 5.000 metros. A chácara. Mas, mano, aqui é muito bem construída. Dá a impressão que é gigantesco, mano. É, então. Muito grande. Bem legal, né? E agora com a reforma, então, nem se fala, mano. Porque ali em cima ali, ó, não tinha acesso, sabe? Pô, até isso aqui eu achei massa pra caramba. Essa parede de... É, nessa parede aí tá dando problema aí. Por quê? Tá caindo, parece. Tá caindo? Por causa das gramas mesmo. Mas isso aí é uma longa história. Isso aí é uma futura treta que vai dar com os vizinhos. Com certeza. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Vocês viram aí o jeito que tá ficando a casa? Mano, tá muito top. Meu quarto ali eu fiquei de cara, velho. Tá ficando bem legal. Bom que a galera aqui já conheceu. Eles não tinham vindo aqui antes. Quero trazer o Edu Portuga aqui também pra ver. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando de toda essa transformação que tá rolando aqui na casa nova dos meus pais. Tá ficando muito top. Tô gostando bastante dessa mudança. E com certeza eu vou ficar muito mais feliz quando tudo isso aqui estiver pronto. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o likeão que ajuda a gente demais. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí